Olá pessoal, meu nome é Zenildo Prazeres, médico veterinário especialista em comportamento animal e psicólogo humano. O bem-estar hoje é uma das prioridades dentro do treinamento, dentro do adestramento. E se você consegue focar no bem-estar do animal, com certeza você não vai burlar. Vem cá menina! Ei garoto! Finalizando um treino, mas Hermione ainda quer treinar e muito menos atropelar as 5 liberdades do animal. Aqui nesse treino nós temos água, temos o alimento, temos o clique e temos a bolinha. A Hermione, ela acabou de estar o treino, está toda babada. Olha gente, estou dentro de uma quadra e se vocês puderem... Sempre no treinamento, eu como um profissional de adestramento, eu sempre aconselho. Se você está respeitando o bem-estar do animal, com certeza você vai ter um cão muito mais bem treinado, você vai ter um cão mais bem feliz. Olha, a Hermione só tem apenas 5 meses de idade, ou melhor, 4 meses de idade e nessa tranquilidade. Ela agora tomando mais um pouco de água, está aqui a bolinha dela. E assim, o treino foi um pouquinho puxado, mas suportável pela nossa Hermione. E como dizia o nosso Mahatma Gandhi, se julga um povo pela forma que ele trata os animais dele. E não deixe de preservar o bem-estar do seu animal. Ele vai fazer aqui uma série de comandos. Eu vou estar mostrando em vídeos futuros, a capacidade que a Hermione tem de aprender. Mas é aqui, ela aprende com esse contexto aqui. Água, comida, clique e bolinha para brincadeira. Então isso aqui se torna uma praça de lazer para a Hermione. Até os próximos vídeos e até lá. Tchau, tchau.